De volta com mais um vídeo de notícias e opinião aqui no nosso canal. Se ainda não é inscrito, inscreva-se para mais notícias dos famosos e nos siga nas redes sociais, Twitter, Instagram e TikTok. Selena Gomes manda shade para casal Bieber no México. A Selena foi para o México com Brooklyn Beckham e a Nicole Peltes. E chegando lá, Selena já postou esse vídeo na maior intimidade com a Nicola. No vídeo anterior eu comentei que eu não acreditaria em Trisal, mas até recomendaria Menage para a Selena por uma boa experiência. Quem sabe não está acontecendo, mas a expectativa é para que o Brad Peltes, irmão da Nicola, chegue lá para passar o ano novo. E ele já deixou Justin irritado quando esses rumores começaram, porque pessoas falam que ele se parece com Justin, ele é jogador de rock no gelo. Agora veja o vídeo que Selena postou este vídeo com a pele queimada de sol e Selena postou e depois deletou. E olha o que ela diz neste vídeo. Você realmente acha que eu poderia me importar se você realmente não gosta de mim? Olha a mensagem da Selena. Uma direta para o casal Bieber e... 1. Dona Hailey ignorou Selena Gomez na retrospectiva 2022, não é? Vocês acompanharam no vídeo anterior. E 2. Que além do Justin ter ficado irritado com os boatos, segundo informações, o local que Selena vai passar o ano novo no México É o mesmo local que ela já passou vários anos novos com Justin Bieber no passado, incluindo em 2018, quando eles foram para lá junto com amigos, foram separados, mas lá se encontraram, não é? É o mesmo lugar, segundo as informações, ou muito próximo. Então veja como ela já prevê que ela não está nem aí se ninguém gostar dela, ou se essas pessoas específicas não gostarem dela. Está passando o ano novo ao lado do casal Brooklyn Beckham e a Nicola Peltzi e o irmão da Nicola, o Brad Peltzi, que deverá chegar para a festa e, segundo rumores, é o novo ficante da Selena Gomez, mas se for Trisal eu apoio também. Deixe nos comentários a sua opinião, recomendo que vocês assistam os vídeos anteriores que vão aparecer de recomendado aí no final do vídeo e nos siga nas redes sociais, Twitter, Instagram e TikTok. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho